Paz da parte de Deus, graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos daqui da cidade de Eloy Mendes, o nosso caro irmão Gil, sua família o nosso caro irmão Jesus ali do Parque do Paral Campinas e família está lá o irmão Daniel, meu companheiro de viagem e nosso caro irmão Redes está fazendo este vídeo Glória a Deus, lembrei-me da missão que Deus nos deu a caroia de Roraima e aqui também mataram um boi para alegrar essa irmandade na hora do almoço ali está a fila dos irmãos, minha cozinha, garçom, todos improvisados mas todos servindo a Deus do coração Glória a Deus, Deus abençoe o irmão Redes por tudo Amém Fica aqui o meu abraço, irmã Maria, minha esposa, minha família filhos, moras, netos e bisnetos também a família do irmão Redes e também do nosso caro irmão Antônio e do irmão Jesus Glória a Deus Hoje, 18 de agosto de 2019 Glória a Deus Daqui a pouco começa o ensaio Ele pôs o culto e esperamos que dos céus tão lindo, filma os céus aonde habita Deus possa descer de lá os dons que a irmandade precisa e que vieram buscar Amém Rapazes, Deus mostre a caridade Amém Receba o nosso abraço para Deus O irmão Gil é o cooperador aqui Deus abençoe a família dele e todos que estão cooperando com este evento espiritual Glória a Deus Domingo, cidade de Eloy Mendes Sítio do Glória Sítio do Glória Foi bem lembrado, irmão Gil Muito bem lembrado Sítio do Glória Deus abençoe Amém Pazes, Deus 18 de agosto de 2019 Agora 13 horas e 27 minutos Ele já disse horário Não preciso falar Amém 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 Mão Thiago Sim, Mão Thiago Olha, o Monsilvo Reto que eu era para você trazer Aqui, olha Eita, nossa Paz, Deus Paz, Deus Amém Ah, eu vou te dar meu número pra você jogar no meu As irmãs as irmãs servindo Nossa irmãs servindo alimento Ainda é muito Põe um pouco pro Monsilvo Põe um pouco pro Monsilvo, viu Põe um pouco que ele tá Ele não pode comer muito não Ele tá de regime Olha que é carne Monsilvo Monsilvo quer comer só um pedacinho de carne Quem disse que nós não tomando skin gelada Quem disse Eita, nós E faz ver as irmãs Irmandades Aqui, olha Os vídeos aqui Aqui, olha Que nós faz vídeo mesmo Não tem vergonha de sair não Tentê, Tentê Tentê Deus abençoa Deus abençoa os irmãos Caçando a paz de Deus Filmei Aqui é o Daninha Daninha, vamos arrumar um lugarzinho Aqui era o lugar que era feita a reuniãozinha Fazia a reuniãozinha aqui debaixo desse telhadinho Agora Deus tá preparando A busca de dom ali agora Vai ter o ensaio e a busca de dom lá em cima